A morte da jornalista Glória Maria trouxe à tona uma polêmica sobre a idade cronológica dela. As atitudes e a aparência rejuvenecida de Glória colocam junto um grupo de pessoas cuja idade biológica é provavelmente mais nova do que a idade cronológica. Com um passaporte invejável, Glória Maria partiu antes mesmo de conseguir fazer uma de suas viagens mais esperadas. Tratava-se de uma viagem interplanetária, que ela sempre sonhou realizar. Embora já tenha conhecido mais de 160 países, a jornalista queria mais e correu atrás do seu sonho ou se inscrever em um programa para levar pessoas ao espaço. Mas, infelizmente, não deu tempo. Ela nos deixou em 2 de fevereiro, em decorrência das complicações de um câncer no cérebro, deixando um imenso legado para o jornalismo e para a televisão brasileira. Conhecida pelas viagens que fazia, principalmente para o Globo Repórter, a apresentadora estava inscrita na NASA, a agência espacial dos Estados Unidos, para fazer uma viagem à Lua. O programa pretende levar humanos novamente ao satélite, mas as viagens estão programadas para começarem apenas em 2024. Eu sempre tive um sonho, eu queria ir à Lua. Estou inscrita na NASA para o dia que tiver o primeiro voo tripulado, aí eu vou. Só que assim, já que até hoje eu não conseguir até a Lua, pelo menos na Jamaica eu conseguir a Marte. Eu saí do espaço. Ali o negócio foi puxado. Realmente, eu saí até hoje e não sei nem se eu voltei, disse, bem-humorada. Glória se referia à viagem que fez para a Jamaica, onde participou de um ritual que viralizou na internet em 2016. Ela experimentou a ganja, uma erva comparada à maconha. Firme e forte nos seus mais de 50 anos dedicados ao jornalismo, Glória Maria nunca pensou em se aposentar, mas sinalizou qual seria o destino da sua última viagem durante a participação no programa Roda Vida, da TV Cultura, no ano passado. Estou querendo ir para a Marte em uma dessas máquinas aí. Seria um grande presente da Globo. Tomara que tenha algum poderoso ouvindo a gente. Se tiver alguém ouvindo, deixa eu ir, seria a minha grande matéria final. Seria um grande presente da Globo depois desses anos todos, revelou a jornalista. O mais próximo que a jornalista conseguiu de seu sonho de viajar pelo espaço foi participar de um voo espacial que simulou a gravidade zero para uma reportagem do Fantástico, exibida em 25 de fevereiro de 2007. Ela participou de uma experiência juntamente a um grupo de jornalistas do mundo todo, quando saíram do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, Estados Unidos, e embarcaram num avião da NASA. O momento ficou marcado pela jornalista flutuando durante a reportagem. Isso porque a aeronave simulava a ausência da gravidade, fazendo com que as pessoas presentes não sentissem seus próprios pesos durante 30 segundos. É incrível, você vira, você vai de cabeça para baixo, você pode fazer tudo o que você quiser. É como se você voltasse a ser criança, disse a então apresentadora do Fantástico.